Sonhar com um antigo local de trabalho pode significar que está a pensar nas opções e soluções para um problema, para um problema recente. No entanto, sonhar com um antigo local de trabalho pode ser um sinal, um sinal de que deves pensar nos sentimentos que teve por alguém do passado, e talvez ainda tenha. Sonhar com um antigo local de trabalho mostra algumas coisas que foram gravadas em sua mente e agora está passando a lembrá-las. Quando a pessoa sonha com um antigo local de trabalho, e nesse local existe um relógio de ponto, a pessoa pode sentir que tem equilíbrio, equilíbrio para uma vida profissional e pessoal. No entanto, o relógio também pode ser um símbolo do passado, os próprios números também podem ser um significado dentro do sonho. Muitas vezes, isso dá à pessoa que sonhou algumas pistas do que está acontecendo, para poder decifrar o que significava o relógio. Às vezes, a pessoa pode estar tentando perseguir algo difícil, ou está enfrentando algum tipo de decepção. Curta, compartilhe e se inscreva.